Olá trevosos e trevosas seres das trevas, eu sou o Daniel Pires e esse é mais um episódio do LendaCast o seu podcast para ouvir antes de dormir ou a hora que você quiser porque a gente na internet não escolhe horário para assistir, para ouvir podcast, porque isso aqui tem vídeo também, é um videocast e por falar em videocast, nesse LendaCast de hoje, super especial, eu trouxe uma atração internacional lá de Campinas, ela veio para gravar junto comigo porque ela é bem difícil para vir para São Paulo na verdade ela tem uma agenda super cheia e agora ela conseguiu vir e eu consegui marcar com ela porque ela é a garota das teorias, ela é a garota que faz vídeo sobre efeito Mandela, sobre falha na Matrix eu queria ouvir como é que é a frase principal, Ana Wojcic, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde Oi gente, muito feliz de estar aqui, até que enfim deu certo né amigo Até que enfim amiga, a gente se vê tanto, a gente vai em tanta pré-estreia, a gente vai em evento mas a gente não consegue gravar junto alguma coisa Não consegue, é verdade A gente só gravou quando estava possuída pelo Skinwalker Obrigado por você ter vindo aqui no LendaCast Eu que agradeço o convite amigo Como é que é a frase? Falha na Matrix Gente, você sabe que quando eu via os seus primeiros vídeos, a minha primeira impressão era, menina chata! Essa frase irritante! Ela não para de falar isso! E eu assistindo o vídeo assim ó Ah lá, ela não para! Fala de novo, fala de novo! Querendo que você falasse de novo, falha na Matrix E Ana, você fala muito sobre teorias da conspiração, falha na Matrix Antes de tudo eu queria saber o seguinte, antes da gente ir para o falha na Matrix Como que você começou na internet? Porque eu já vi vídeo seu que você gravava faz um tempo já né? Parece que você tinha um sonho de ser influenciadora, youtuber, é isso? Sim Olha, eu comecei a trabalhar com a internet, eu tinha por volta dos 15, 16 anos Ah, o ano passado, aqueles logo né? Eu tinha entre 14, 15, 16, sei lá, uma dessas... Adolescente Adolescente E aí a minha inspiração era Kéfera, era Cossiello, aquela época dos youtubers... Dos youtubers famosinhos Isso E aí eu comecei fazendo comédia, horrível, muito feio O que você fazia? Olha, eu não sei nem explicar Não sei Mas tem um vídeo meu, eu não sei qual era o contexto Mas eu estava falando sobre caras de academia, eu só lembro disso, eu não lembro direito E aí o que eu fiz? Eu estava usando um top e aí eu fiz um jogo da velha Na minha barriga E eu comecei a falar, caras de academia, que não sei o que, vou fazer um jogo da velha E riscando É, tipo assim Olha lá, olha a adolescente com sua câmera Nossa, eu sou super engraçada, eu falava E assim, o povo me zoava pra caramba e tal Mas aí eu continuei Não deu certo comédia Aí tentei culinária, depois eu tentei maquiagem, depois eu tentei... Tudo pro YouTube, na época É, YouTube e depois eu fui migrando essas coisas pro Instagram Ah, Instagram E nada dava certo E nada dava certo e tal, mas eu sempre gostei muito de teoria da conspiração E... Só que tinha medo de falar sobre isso Falando, pô, o pessoal vai achar que eu sou maluca, que eu sou meio doida da cabeça Quem não é, né, amiga? Quem não é hoje em dia, né? Mas eu tinha muito medo, mas era uma coisa que eu gostava muito Até que entrou a pandemia Todo mundo em casa, não tinha nada pra fazer Eu falei, pô, por que não? Aí, cria uma conta no TikTok e comecei... Que era o auge, né, na pandemia Que era o auge na pandemia e tal E aí eu comecei com as teorias da conspiração E eu lembro que o primeiro vídeo que eu postei de teoria Acho que deu 12 milhões, o primeiro vídeo O primeiro vídeo Aí, ó, é a resposta do universo Porque você tentou, tentou com comédia, com culinária, com maquiagem Nada deu certo E aí isso deu certo E aí eu falei, ah, vai ser esse mesmo E aí foi A consciência lá no fundo faz sobre teoria E você, não, eu não quero Não quero, tenho medo Cara, 12 milhões o primeiro? 12 milhões Foi um vídeo que eu fiz sobre um homem que fez o filho com um ovo Você já viu esse vídeo? Como é que é essa história? É bizarro Acho que é um cara russo, ele fez uma experiência Ele pegou um ovo de galinha E aí ele pegou o espermatozoide dele E injetou no ovo lá E deixou um tempo lá E aí depois, não sei, 48 horas, 72 horas Nasceu um homúnculo, uma coisinha pequenininha Com cara humana? É, não, assim, ele tinha bracinho, mexia Não tinha rosto Era como se fosse um... Ai, não sei, uma coisa muito estranha Era como se fosse um esperma grande Um espermatozoide com cabecinha, corpinho, mãozinha E era, nossa, era feio de ver o negócio E aí ele cuidava do bicho Ele dava comida Tipo um bichinho virtual Tipo um bichinho virtual Tipo uma estimação E aquilo foi crescendo E aí eu não lembro muito bem se isso era fake Ou se realmente aconteceu Eu não lembro o que eu falei no vídeo Mas eu sei que isso aconteceu, acho que em 2015 E aí a primeira eu falei O que eu posso fazer sobre teoria, sobre essas coisas E esse foi o primeiro vídeo que veio na minha cabeça Falei, pô, vou fazer esse vídeo E aí eu fiz e bombou pra caramba Cara, eu lembro desse nome, homúnculo Que era... Eu lembro até da imagem, assim, que a galera ficava falando Fazendo várias teorias e tal E é engraçado isso, né? Porque você falou que você tinha medo de falar sobre teoria Mas você viu a audiência que tem? Tem demais Então, né? Meio que uma hipocrisia Ficar assim Ai, nossa, nada a ver isso aí, não existe Mas a galera quer ver, tem público A verdade é que a galera é muito curiosa O ser humano é muito curioso Então eles gostam muito dessas coisas Por mais que seja teoria Por mais que seja uma coisa absurda Você fala, nossa, isso é absurdo Mas é interessante, é curioso É, tem uma galera que chama Muita Brisa Que eles também gravam umas coisas Que Muita Brisa Que é bem curioso Mas eu acho que o seu conteúdo de teoria da conspiração Quando a gente fala teoria É algo que poderia ser real Por isso que eu acho que mexe com o imaginário da galera, né? Porque você fala assim Imagina, o cara vai fazer Colocar o espermatozoide dele dentro de um ovo Isso não daria... Ou daria certo? Então a gente fica nesse Não! Ou daria? Ou daria, é Será que não? E aí tem alguém que tem coragem Vai lá Faz E dá 12 milhões É verdade É 12 bilhões de visualizações, né? Eu vi que além das teorias Assim, você tem esse bordão do falha na Matrix? Você que criou? Foi eu que criei Na verdade, não foi nenhuma coisa planejada assim, sabe? Porque quando eu vou dar uma ênfase assim Em alguma frase que eu vou falar Eu sempre coloco a voz mais fina A voz mais... Uma entonação mais aguda Mais aguda, na verdade E aí eu comecei com falha na Matrix Aí pegou Falei, nossa, não acredito que isso virou um bordão, sabe? Você vê que você criou um bordão Criei um bordão Já patenteou? Não, precisava, né? É, na verdade, hoje em dia Antigamente a gente patenteava, né? Porque tinha gente que roubava ideias Hoje em dia também tem Mas hoje em dia você consegue provar que você fez primeiro É, tem como Porque os vídeos estão lá na internet, né? É verdade E você consegue provar que foi você que fez isso E esse falha na Matrix Ele tem a ver com o filme Matrix? Tem a ver com o que é o falha na Matrix? Quando acontece uma falha na Matrix? O falha na Matrix Ele é uma teoria da conspiração Que afirma que a gente vive numa simulação Como se fosse Matrix mesmo E tipo aquele filme Como é aquele filme do Jim Carrey? O show de Truman É, tipo aquilo Tipo aquilo O céu é uma maquete grande As montanhas Realmente, é como se a gente Tivesse dentro de um The Sims The Sims Um jogo GTA E tivesse alguém comandando a gente E às vezes acontece uns bugs Igual um jogo mesmo Que você fala Eita, que coisa estranha Então é isso É uma teoria que fala que nós estamos Fala na Matrix É um bug na vida real? É um bug É um bug na nossa realidade paralela Entendi E aí pode acontecer em qualquer momento Em qualquer momento Você lembra de algum que você Esse do primeiro foi mais teoria da conspiração Esse primeiro vídeo que você gravou Foi Que deu 12 milhões Você lembra do primeiro de teoria da conspiração? O primeiro de teoria Foi o falha na Matrix Mas você lembra qual foi o caso? O caso Porque são milhões, né? São milhões Eu fiz várias partes Sei lá, deve ter umas 90 partes E eu sempre coloco vários vídeos Dentro de um, né? Tipo assim Mostra um pássaro no ar Depois em seguinte mostra uma pessoa Ficou paralisada Uma vez Eu não sei se você lembra Teve um caso Foi durante a pandemia Ou no finalzinho ali Que tinha um Eles estavam falando de um aplicativo Que chamava Randonautica Você lembra do Randonautica? Lembro Que era Ele mapeava Ele trabalhava meio com física quântica E aí ele mapeava Lugares estranhos Ou lugares com supostas falhas Na Matrix perto da gente Assim que já aconteceu alguma coisa E aí teve uma menina Que foi gravar um lugar Que o Randonautica mandou ela Tinha um cachorro parado No meio da rua E o cachorro tava tipo assim Parado em pé Olhando pra ela E aí ela fala Caramba, esse cachorro tá parado Aqui no meio da rua Tinha outro Na verdade esse não é do Randonautica Mas tem um outro Que o pessoal tá andando Não sei se é em Washington Lá nos Estados Unidos Eu não sei Mas eles olham assim pra cima Tem um avião parado Você já viu esse vídeo? Ah, já Um avião parado no ar Assim ela fala Tipo, o avião tá parado Isso é tipo uma falha na Matrix? É uma falha na Matrix também Passarinho Que às vezes você vê ele parado no ar Sem até bater as asas Ele tá simplesmente congelado no ar Você fala Gente, como? Porque dizem Que às vezes se o passarinho tá parado Mas bater no asa Ele tá fazendo cocô Tipo beija-flor, né? Beija-flor fica muito rápido Paradinho Paradinho, mas bater no asinha Significa que ele tá fazendo cocô Agora o pássaro parado Congelado Com a asa até aberta Eu já vi vários vídeos E eu já vi pessoalmente também Você já viu? Eu já vi E aí você faz story aqui Ali ó Falha na Matrix ali Eu já vi Mas eu era pequena E aquilo nunca saiu da minha cabeça Eu lembro que eu tava na rua Andando de carro com os meus pais E eu olhei pra cima E eu vi um passarinho congelado Com a asa bem aberta Assim Eu fiquei olhando Eu falei Mas o que que é isso? Que coisa estranha Nunca saiu da minha cabeça Quando você era criança Quando eu era criança E aí quando eu aprendi O que era uma falha na Matrix É aí que eu liguei os fatos Falei Ah, então acho que foi uma falha na Matrix É um sinal O passarinho Olhou pra você e falou Você será uma grande TikTok Falando em grande TikTok São quantos seguidores em TikTok? São 13,7 milhões Quase 14 Quase 14 milhões de seguidores Cara, famosíssima Você se acha famosa? Não Eu não tenho essa noção É? Eu não consigo ter essa noção Todo mundo fala Nossa, você é muito grande E muita gente fala Eu não tenho Eu não consigo ter essa noção Cara, porque você tem Mais de um milhão em todas as redes, né? Sim Todas Absolutamente todas E aí prova que a gente tem Muito público que gosta de falha na Matrix Muita gente Os curiosos, né? A galera que ama Mas Será que é verdade? Será que não? Cara, que Eu na verdade, assim Eu falo muito sobre De sobrenatural De fantasma De espírito e tal E o falha na Matrix Ele nunca me pegou, assim Sabe? O que me pega é fantasma Que também pode ser um pouco de falha na Matrix, né? Porque às vezes você vê um fantasma passando Ele passa do mundo dele pro nosso E tal Então Pode, sei lá Pode ser um pouco de falha na Matrix Eu me lembro de um que você falou De uma BBB Que ela tá jogando Basquete Alguma coisa assim Futebol Não sei E a perna dela Entra na madeira Você lembra que você me contou essa Lá em casa? Ah, e é mesmo Foi, foi É Você falou assim A gente tava falando de uma BBB Que ela tava jogando basquete Alguma coisa E aí tem uma falha na Matrix No vídeo dela Foi a Sara Andrade Se eu não me engano Aquela loira lá Acho que ela era do BBB 21 20, 21, não lembro Ela tava Assim que ela saiu do Big Brother Ela foi gravar com a GK E com o Álvaro, né? E eu não lembro na casa de quem que eles estavam Mas eles gravaram um vídeo dançando A música Acho que era a música do Rodolfo E aí enquanto ela dançava O pé dela Meio que atravessou o chão Assim, sabe? No vídeo? No vídeo Tava Ela de um lado A GK do outro E o Álvaro na frente E eles dançando lá E eu fico olhando pro pé dela Era um chão de madeira Assim E o pé dela meio que atravessava E voltava Atravessava e voltava Falei Que que é isso? E você assim, ó Folha Eu fiquei olhando Falei, gente Como ninguém tá falando do pé da Sara? E aí você fez vídeo? Aí eu fiz vídeo? Fiz vídeo, gravou vídeo Aí eu fiz vídeo E aí a GK viu o vídeo E aí ela reagiu o vídeo Eu vi Esse eu vi E ela ficava até assim, tipo Nem ela tinha percebido Nem ela tinha percebido Nem ela tinha percebido Aí na hora que ela viu Ela falou Nossa, que coisa estranha Cara, a GK Ela fez um react do seu vídeo E postou Foi Postou no TikTok dela E aí bombou Bombou pra caramba Nossa, que doideia E aí perguntaram Mas GK, você não viu não? Ela falou Gente, na hora eu não vi Eu nem tinha percebido Nem depois que eu postei Agora que essa menina postou Que eu vi Esse negócio estranho E pra você O que que é isso, Ana? É falha O que que é? É falha na Matrix mesmo? A falha na Matrix Ela é possível acontecer Na nossa realidade? Ou é uma coisa mais fantasiosa? Ah, eu acredito Eu sou a louca das teorias Então eu acredito muito Nessas coisas É Talvez Eu não acredite Que Talvez seja Que a gente vive Numa simulação Que tem alguém Superior Manipulando a gente Manipulando a gente Acho que isso não Mas eu acredito Em falhas Na realidade Então eu acredito Que alguma Alguma coisa Dá uma falhada lá Mas não que a gente Realmente seja Tipo um joguinho De videogame E tem alguém Jogando a gente E como você pesquisa Essas pautas? Tipo você vai pra onde? Você fala Hoje vou pesquisar A teoria da conspiração Ou vai chegando Até você As pessoas Falam disso Falam daquilo Como é que é? É Eu passo muito tempo Assim no Google E no YouTube Muito tempo mesmo Mas eu já cheguei Assim no nível Que a galera pede Faz sobre isso Faz sobre aquilo Tá aqui Já manda até o roteiro Faz isso aqui Faz sobre isso Faz sobre aquilo Desse jeito E aí você grava É o que você acha que Ah, eu gravo Tem alguma que você lembra Que você falou Não, isso aqui é muita Muita brisa Muita brisa Alô, muita brisa Teve algum que você gravou Que você falou Nossa, essa teoria aqui É qual? Você lembra? Tem Da caneta Bic Da caneta Bic Ela é muito fantasiosa Que fala que A caneta Bic É uma sonda alienígena, né? Então pode perceber que Aparece caneta Bic do nada Em tudo quanto é lugar Da casa Assim como também Some do nada Às vezes eu coloco Uma caneta Bic aqui Eu vou pra lá E quando eu volto Ah, a caneta não tá aqui Vamos fazer um teste Tem caneta Bic Aqueles loucos, né? Ah, a caneta não tá aqui Mas aí se eu vou pra lá Eu vejo duas canetas Eu falo Mas aí o que tá acontecendo Que é a mesma coisa Com o isqueiro também O isqueiro Bic Aparece e some Em tudo quanto é lugar E nessa teoria disso Que é uma sonda alienígena Tanto é que o símbolo É um homenzinho Como se fosse um alienígenazinho Um ETzinho E a caneta Bic Qual o símbolo? O da Bic? É, o da Bic É um homenzinho Ah, o I, né? É O I é um homenzinho É o B azul Tô tentando lembrar aqui O homenzinho é o I Aí tem o C, Bic, né? Isso Aí tem um homenzinho Se não me engano Ele tá segurando uma caneta Uma coisa Eu não lembro direito Mas é um homenzinho Como se fosse um alienígena Assim E aí é como se fosse Uma sonda alienígena E ele pegar essas informações De que a gente escreve De que a gente usa E levar, sei lá Pra Marte Sei lá onde fica Os alienígenas Por isso que some a caneta Por isso que some E quando ela volta Ela tá descarregada Prontinha Pra já pegar mais Informações Diana Wojcic E sobre o isqueiro Ele pega a nossa digital, né? Aí, ó Ele pega a digital Aí, a teoria da comparação É muito fantasiosa Muito fantasiosa Mas eu gosto É porque na verdade Mexe com a imaginação da gente Essas fantasias Essas teorias, né? De cuidado com as canetas Bic Cuidado com o isqueiro A aplicação digital É, porque a gente tem essa coisa De que some mesmo Porque tudo, meu Caneta some mesmo Caneta deixa em casa Em qualquer lugar Cadê minha caneta? Ela some Aí a galera cria uma teoria Em cima disso E tem algum autor Alguma pessoa que criou Ou ela vai aparecendo Tipo creepypasta? Vai aparecendo É muito difícil Você achar uma pessoa que, né? Falou, fui eu que fiz Essa teoria É, que concretizou assim A teoria que inventou Sempre vai Tipo creepy mesmo, assim Eu lembro que você fez uma É... Recentemente agora Do símbolo do... Do Threads Hum... Né? Você fez um vídeo falando De uma teoria da conspiração Do símbolo do Threads Qual que é essa? Você lembra qual que era a teoria? Lembro O símbolo dele é o que? É um... É como se fosse um arroba Ao contrário, né? Mas, como é um arroba ao contrário Só que não é muito bem um arroba É um pouquinho diferente Mas é como se fosse um arroba ao contrário E ele estando ao contrário Ele forma meia, meia, meia Em vários lugares Um meia, meia, meia E aí já tem aquelas teorias De que o... O Mark Zuckerberg Ele faz pacto Pra ficar famosão Que não sei o que E aí a galera já fala, né? Pô Então ele fez pacto pro Threads Conseguir acabar com o Twitter É por isso que ele colocou meia, meia, meia Tá flopado Tá flopado o Threads Não deu muito certo esse pacto aí dele, não Então, eu penso que o Threads Na verdade Ele... Ele... Veio Só que ele não trouxe nada de novo Não trouxe Você parou pra pensar? O Snap O Snap é revolucionário É que o Insta veio e... Pegou a ideia, né? E aí o Snap sumiu Porque o Insta talvez fosse mais popular Que é aquela coisa de você postar hoje E sumir depois de 24 horas Isso é incrível Isso é Isso é incrível Aí só... Aí o Snap, não sei Parece que nos Estados Unidos ainda é forte Mas aqui no Brasil parece que morreu Aí o... Então, quer dizer Tinha isso Tinha o Musically, né? Que era o TikTok antes Que aí você... Permitia você colocar música nos vídeos Revolucionário também Até pra indústria da música Dos vídeos e tudo mais Hoje em dia ninguém mais faz vídeo sem música Muito difícil E o Threads, ele é um Twitter Do metaverso É Cópia Não tem nada Contra o C, contra o V, na verdade Não tem nada de novo Não tem nada Um alcance absurdo Um alcance muito... Absurdo de ruim, né? Um alcance limitadíssimo É Você não sabe quem te respondeu Você posta uma foto lá Tem tipo duas respostas Exatamente Você não sabe se é pra fazer Threads O que que não é Eu acho que o Mike Zuckerberg falou Faz, depois a gente vê o que que a gente faz com ele É Bota no ar aí É E a galera toda louca, né? Foi Os três primeiros dias Foi assim Uau Agora eu até esqueço da rede É, então Eu nem lembro Eu não entro lá faz um tempo já E o símbolo dele É que eu não tenho símbolo aqui pra eu lembrar É como se fosse vários Seis dentro do símbolo É, na verdade ele é um... Pegou a roupa, virou É, ele pegou a roupa, virou E aí acho que tem um seis aqui Tem um seis deitado Um seis de cabeça pra baixo É mais ou menos isso, assim E aí quando você faz esses vídeos Eu sei porque a gente é amigo e tal Mas quando você faz esses vídeos Você sofre muito o hate da galera? Sofro Porque a galera Tipo, essa menina é louca Ela tá inventando coisa É, eu sou taxada de maluca mesmo É maluca Essa menina não bate bem Essa menina é lunática Só que a galera esquece Que a gente é um personagem, né A gente tá na internet A gente tem a personagem Por exemplo E esquece que é teoria, né E esquece que é teoria da conspiração Eu, nos meus vídeos Eu sou super séria, você sabe É o olho fixo assim Eu não... É até um formato social É um formato meu E só que as pessoas acham Que eu realmente sou assim Na vida real Que eu chego Oi, tudo bem É um robô, né É, galera Acho que eu sou assim Que eu sou um robô Então eles esquecem um pouco Que a gente é um personagem E você fez uma série De Reptiliana, né Fiz Fez uma série Que você falava que era Reptiliana A galera, todo mundo Até hoje fala assim Ah, é a Ana Que é... Reptiliana Reptiliana O que é Reptiliana? É um ET? Os Reptilianos Eles são uma raça antiga Alienígena Alienígena E eles... Uma raça antiga de cachorro Uma raça de cachorro antiga Que eles também entram na água É louca E eles vieram pra dominar o mundo Então dizem que os Reptilianos Eles têm mais facilidades Para ser famosos Né? É... Famosos populares É, tipo assim Famosão Por exemplo Dizem que o Obama É um Reptiliano Ah, tá Sei lá Famosos em âmbitos diferentes Não artistas somente É, não artistas somente Político famoso Políticos Desde, sei lá Artistas Artistas Povo de Hollywood Os atores mais tops Cantores mais tops Então dizem que eles já têm Uma facilidade muito grande Para ser famoso Mas por quê? Porque teriam um dom Fariam coisas fora do normal Eu acho que é Tipo um dom mesmo E aí eles Através disso, né? De influência Que eles têm no mundo É onde eles querem dominar O mundo Aos poucos Os Reptilianos Os Reptilianos E como faz para identificar Um Reptiliano, assim? É a pupila, né? A pupila dele é que nem de gato Fica um risco Bem assim E aí depende muito Aquilo que você consegue fazer E aí você consegue Vrá Já E Várias entrevistas, assim Eu já vi da Miley Cyrus Eu já vi da Dove Cameron Kate Perry Britney Spears Britney também? Minha musa? Ela também Não, ela deve ser, amiga Vamos falar a verdade Porque Britney Spears É um rap É uma Reptiliana Porque o que ela fazia no palco Eu acho que A fase Reptiliana dela acabou Agora ela fica rodando em casa Mas ela No palco Era surreal Era um poder absurdo Era um alienígena É, com certeza Real Mas é, assim Entrevistas, assim Às vezes estavam falando E de repente o olho Muito rápido Questão de segundos Tum, voltava Tum, voltava É a forma Aí aparece essa É um olho que só tem um risco, assim Que é a pálpebra Isso A íris, né? É um risco Igual de gato Isso, vira um risquinho E já volta de novo Então é muito rápido Você tem que ficar observando Sabe assim, né? É bem É bem Tentar fazendo Premiere Aqueles Fazendo After Effects Uma pupila E aí você fez uma série Falando que você era uma Reptiliana Fiz, eu fiz Eu comecei bem Bem de zoeira, assim, né? Falei, ah, vou fazer um vídeo Falando que eu não sou um ser humano Pô, fiz Nossa, viralizou Falei, meu, vou ter que continuar com isso Vou ter que transformar numa série Como é que foi a primeira, assim? Que você fez o quê? Você falou que tava Sendo perseguida Eu apareci chorando Você é ótima e chorar Eu apareci chorando muito, eu sou Eu apareci chorando E eu falei, assim, que Eu não sou um ser humano Que eles estavam atrás de mim E que se eu sumisse A galera já ia entender E que eu era um tipo de alienígena E blá, blá, blá Falei, ah, gostei Nossa, me bombou muito No outro dia eu falei Meu, eu preciso fazer um segundo episódio Você lembra quantos milhões de visualizações deu? Olha O primeiro dia? O primeiro dia Eu acho que chegou umas 10 milhões Meu Deus Eu não vi Eu preciso ver essa série Muito, muito Em um dos vídeos Deu 60 milhões de visualizações 60 milhões Dessa série Dessa série Em um dos vídeos Foi muito estrondoso E aí eu tive que continuar, né? Falei, pô E aí eu ia escrevendo o roteiro Conforme o comentário da galera Das pessoas O que eles iam pedindo O que eles iam falando Nossa, tal coisa assim Será que ela é isso, isso, isso? Falei, hum, já sei o que eu vou fazer no vídeo Aí era onde eu E eu não escrevia um roteiro Eu fazia na hora Você fazia na hora Eu ligava a câmera E o que vinha na minha cabeça Até mesmo pra ser bem natural É, isso é bem É legal Eu sofro muito com isso também, Ana Um pouco do que você tá falando Sofro com hate Porque a galera na internet Ela Eu não sei se eles têm uma Uma questão cognitiva De mente Que eles não entendem O que é a ficção Então, por exemplo Quando eu faço Homem Torto Quando eu faço esses vídeos É ficção E é como uma novela Só que, por exemplo A minha mãe Ela assiste uma novela Como se fosse real Em momento nenhum Ela entende que aquilo é ficção Então, às vezes, ela me chama Fala Ó O fulano é filho Não sei de quem Eu falo Mãe, você sabe que é uma novela? Cala a boca Tipo A pessoa não quer sair daquilo Ela não quer É real Você acha que acontece isso Nos seus vídeos, às vezes? Porque você tem um público Que gosta muito Claro que Você falou que sofre hate Deve ter muito comentário Do tipo Ai, que reptiliana Mentirosa Não sei o que Mas A galera Entra na onda Não entra Na onda, sim É, tem Eu percebo que tem Tem gente até que comenta Fala assim Cara, isso é pura encenação Mas que legal Faz mais Gostei Mas esses daí São haters pra mim Você acha que são São haters disfarçados O pior hater Não é o hater que fala Nossa, que horrível Seu conteúdo O pior hater É aquele disfarçado Eu amo seus conteúdos Bela edição Esse é o disfarçado Porque ele quer Mostrar que ele Viu que é edição Ele quer mostrar Que ele sabe Que é edição E ele deixa claro No comentário dele Só que fazendo Um elogio É verdade Faz sentido É o passivo agressivo É Nossa amiga Você tá tão linda hoje Entende? Assim Hoje você tá linda Porque nos outros dias Você não é linda Sabe? Então esse Eu pego vocês Eu sei ler você Que bem louco Eu sei quem é Pra mim o pior hater É esse É verdade Nossa gente Parem É uma encenação dela Não é tão boa Ha 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 Mas eu gosto Continua Ana Você é linda É o passivo agressivo É verdade Eu nunca parei Pra pensar nesse ângel É O pior pra mim É o passivo agressivo E sempre com o passivo agressivo Eu também respondo Passivo agressivo O que é o passivo agressivo Nossa Bela edição Continue assim KKKK Obrigado amor Eu tenho milhões De seguidores É pra vocês Que eu faço isso Na hora É Na hora Entendeu? As vezes eu dou umas respostas Assim A pessoa fala assim Nossa Você tem que aprender muita coisa Pra fazer um vídeo Alguma coisa Aí eu respondo assim Me ensina a chegar Milhões de seguidores Igual a você tem Porque Você entra lá A pessoa tem 506 seguidores Então quer dizer Eles querem 506 Porque já teve um caso Assim de uma menina Ela até apagou o comentário Ha 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 Ela apagou o comentário Eu lembro dela Ela falando que o meu vídeo Era uma merda Que não sei o que Eu falei Então me ensina a ter muitos seguidores Que nem você Ela apagou o meu negócio Aí quando eu entrei Me deu dó Tem 506 Ha 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 Então quer dizer O passivo agressivo É o pior tipo de hater E você lembra Quantos episódios Tinha essa série Do reptiliano? Foram 13 Caramba Bastante 13 episódios E bombando todos Bombando todos Nossa Eu consegui Foi um por dia Então eu consegui Prolongar isso Pra 13 dias Com as duas semanas Aí Lembra mais ou menos Quantos seguidores Ganhando essas Eu ganhei Um milhão Um milhão Um milhão Em 13 dias Caramba Cara Mas Ana Quase 14 milhões É muitos seguidores Cara É muito Você tem quantos seguidores Em cada rede? Vamos lá TikTok 13,7 milhões Instagram 1,2 milhões É... YouTube Que é as que importam no momento É... 1,6 milhões Quai? O seu app de vídeo curso 3,4 milhões 3,4 milhões Facebook? É o menor Que eu comecei mês passado 30 mil 30 mil Entendi Cara, é tudo milhão, né? Tudo milhão É tudo milhão É tudo milhão Faltam duas Pra eu chegar em tudo milhão Quai O seu app de vídeo E Instagram Falta... Instagram tá longe Instagram que tem Mas todas as... Ah não, falta o YouTube também Mas o YouTube tá com 800 Quase 800 mil Então tá... Tá chegando na plaquinha De um milhão E aí eu me lembro Que além dessa série Do Reptiliano Que você fez É... Eu me lembro que Quando eu... Eu não conhecia você pessoalmente Mas eu lembro que uma vez Eu entrei no seu Instagram E você tinha feito Uma campanha com a Netflix Foi, foi mesmo Foi, na verdade Foi a minha primeira campanha A primeira publi Que eu fiz na vida A primeira publi Foi com a Netflix Foi com a Netflix E na época Eu não tinha agência Não tinha um assessor Não tinha nada Eu tava começando na internet Foi meu primeiro ano De... De... Vamos dizer assim Produção Produção Ficando conhecida na internet E aí eu lembro Que a Netflix Entrou em contato comigo Através do WhatsApp Eu achei que era um golpe, né? WhatsApp WhatsApp WhatsApp, né? WhatsApp E aí eu falei assim Pô, esse cara tá me zoando Pode ser um cara lá Bonitão assim Falei, é óbvio que é um fake, né? Olá, Ana Meu nome é fulano de tal Aceito Meu nome é fulano de tal E a gente... Eu sou da Netflix Foi assim que ele falou Como é que ele falou? Ah, ele se apresentou Tipo, eu sou não sei o que Da Netflix E a gente gosta muito Do seu perfil E a gente queria saber Se você topa fazer Uma teoria da conspiração Pra Netflix Ah, eu achei que fosse Uma agência Tipo essa Que você tem que pagar Mil cacetadas Pra fazer book Pra fazer book Imagina Aí eu falei pra ele Eu falei assim Oi, desculpa Mas eu não estou interessada Nenhuma agência Pra fazer book Eu mandei pra ele Você já foi assim? Já fui Porque eu levei vários golpes Já com essa agência Caramba Agência de book Aí há uns anos atrás E Facebook, é louca, né? Eu tenho três de book Uma delas Eu tô de repetiliano E aí Eu já falei Já joguei essa pra ele Falei Ah, não tenho interesse Ele falou assim Não, calma aí Eu vou ligar pra você Aí ele me ligou Ele falou assim Você não tá entendendo Eu sou da Netflix Eu estou te contratando Pra fazer teoria Sobre a última temporada De La Casa de Papel Olha pra série La Casa de Papel Aí eu falei assim Mas Eu falei, olha Desculpa, mas eu não Como eu vou acreditar Que isso é real? Tá bom A gente vai mandar um e-mail Da própria Netflix Aí chegou um e-mail pra mim Sim, mas aí é bom É, tem que ter, né? Com o próprio negócio Da Netflix e tal E eles fizeram uma super proposta Pra mim Super proposta Na verdade foi assim Eles perguntaram assim pra mim Qual é o seu valor? Eu não tinha noção Essa pergunta a gente treme, né? Porque a gente não quer cobrar Um valor tão alto A gente quer cobrar um valor alto A gente não quer cobrar Um valor alto A gente vê que é Netflix A gente fala Meu Deus, quantos vocês Tem pra pagar? É meu preço Né? Sim mesmo Porque você quer fechar, né? Sim Mas tem que cobrar Um valor legal Pra valorizar, né? Enfim É, e eu não tinha noção nenhuma Eu não tinha agência Eu não tinha assessor Aquelas bem loucas 200 reais paga Eu falei exatamente isso Ele falou Qual que é o seu valor? Eu falei Ai, eu não tenho noção Por isso que eu falo Eu não tenho noção Que eu sou tão grande Na época eu já tava Com 10 milhões de seguidores Quando você foi lá em casa Primeira vez que você dormiu lá Eu falei assim Você tem noção do teu tamanho? Exatamente E eu não tenho essa noção Eu nunca tinha Ainda nessa época aí Meu primeiro ano Que eu tava começando A ficar conhecida Eu já tinha 10 milhões de seguidores E ele falou Qual que é o seu valor? Eu falei Ah, 200 reais Mentira Ele riu Não, mentira amiga Você falou Eu juro Eu não tinha noção nenhuma Eu nunca tinha ganhado Mas é normal isso É normal E aí ele riu no telefone Ele Deu maior gargalhado Do que sem graça E você só Eu falei Foi, foi pra ele Igual aquela situação Que você riu do nosso amigo Mas essa é piada interna A gente não pode contar Ai meu Deus E aí eu falei Do nada 200 reais O cara rachou De rir da minha cara Ele falou assim E você assim Tá rindo do que? Tá rindo do que? Ele falou assim Você tem noção Do seu tamanho? Eu falei Não Olha o cara da Netflix Ele falou assim 20 mil reais Tá bom pra você Eu falei Que? 20 mil reais A gente fecha? Eu falei Fecho Tremendo Eu falei Fecho É E aí foi isso Aí eu fechei E aí Uma semana depois Faltando duas semanas Pra estrear A última temporada De La Casa de Papel Eu lembro que era Um cenário bonitão Um cenário lindo Eles pegaram um carro Um carro Mandaram um carro Pra me buscar lá em Campinas Lá em casa Me trouxeram aqui Pra São Paulo Me levaram num estúdio Lá da Netflix Com um galpão enorme Com um cenário maravilhoso E aí foram 12 horas De gravação Caramba Eu gravei Foram três videozinhos De um minuto Foram 12 horas De gravação Porque aí tinha Maquiagem Cabelo Personagem Ficou incrível Ficou incrível É Rafa Eles queriam decorar Eu decorei bastante coisa Mas chega uma hora Que eu pedi o TP Eu falei Eu preciso do TP Eu não vou conseguir acompanhar Sim Eu preciso ler E aí eles queriam Que eu fizesse a voz Do fala Então eu fiquei Doze horas Fazendo Eu saí de lá Roquíssima Eu fiquei assim Quinze dias sem voz Caramba Mas valeu Mas tem a Netflix No currículo Eu acho que as vezes A gente não tem noção Do nosso tamanho E eu digo pra você Assim Você é uma pessoa Você é uma Falando como amigo Agora Você é uma pessoa Corajosa Porque pra falar Sobre Molhou aqui Pra falar Sobre É com o negócio No dente Pra falar Sobre Pra fazer uma série Sobre repetiliana E se colocar nisso Mesmo como ficção Tem que ter coragem Porque a galera Vai hatear muito Demais Nossa demais Mas muito 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 mesmo Mas tem pessoas Que levaram até A sério Tipo assim Acreditaram real Acreditaram real Tem gente que acredita 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 Ao ponto de Ligarem pra minha mãe Ligar pra tua mãe É cliente da minha mãe Assim Sabe Cliente O que tá acontecendo Com a sua filha Ela precisa de internação Ela enlouqueceu Ela precisa de uma ajuda Como é que ela tá As pessoas E a sua mãe Ela tá louca no quarto lá Não sei o que ela tá fazendo Ela tá em cima do telhado agora Amigos próximos meus Que saem comigo toda semana E aí eu fiquei 15 dias sem sair Só focada na websérie Só virando repetiliana Então a galera Meus amigos íntimos Realmente acham Nossa Ana tá sumida Faz 15 dias que não sai Acho que ela enlouqueceu Mas sabe que tem ator que surta Tem ator que entra no personagem E não volta mais Ele começa a ficar surtado Ele começa a achar que ele é aquilo Não aconteceu isso com você Você terminava de gravar Plena Mas uma amiga falou isso pra mim Ela comentou com o namorado dela Ela falou assim Olha eu acho que a Ana surtou Ela entrou tanto no personagem Olha lá ela correndo nos telhados Acho que ela ficou maluca E meu amigo falou pra ela Não amor A Ana é assim Pô ela é triste A Ana é assim é ótimo E ela não Eu acho que ela surtou Vamos na casa dela Ver se tá bem e tal Ana você tá bem Eu vou fazer uma visita pra mim Você em cima da mesa Assim de sapo cururu Ah Pode fazer uma sapo cururu Eles foram levar uma comidinha Levaram comidinha Tipo o vizinho novo No filme americano A gente trouxe uma torta de maçã Pra você Eles trouxeram uma comidinha Eu lembro se era uma sopa Nervoso assim Oi Ana você tá bem Falei gente tô bem Ana mas você tá bem mesmo Vamos conversar Falei gente eu tô bem Que não sei o que Tô bem Levitando assim Levitando Pegando a sopa Jogando na casa Ai gente Ana Voicic Queridos E ó Deixa eu te perguntar Outra coisa de outra série Teve uma série Que você fez sobre skinwalker Como é que foi essa série Como começou essa ideia Eu comecei a perceber Que o assunto skinwalker Tava bem Bem alta Na gringa Na gringa Na gringa tava demais Eu falei Pô por que não trazer pra cá Sim Aí ó Visão Visão Essa é visão E aí Eu fiz uns Antes de começar Com a Com a minissérie Eu trouxe uns 3, 4 vídeos Sobre skinwalker Sim Sobre o cachorro Que é no skinwalker É o que que é o skinwalker É bom a gente explicar O skinwalker Ele é uma entidade maligna Considerado bruxas Assim E eles conseguem Se transformar em qualquer coisa Né Ele consegue tomar a forma De um ser humano Ele consegue se transformar Em você Na sua mãe Na sua avó Ele se transforma No seu cachorro Perfeito assim Perfeito Perfeito Você acha que é a pessoa ali Que é o cachorro Você se transforma no pet Também Você se transforma no pet Tipo ele pode se transformar No meu Trevor Na sua cachorra Úrsula Sim E as pessoas só percebem Como identificar um skinwalker Porque começa a agir estranho Uma coisa meio estranha Você falou Pô Sei meu cachorro Sabe fazer esses comandos Mas eu não sei se Meu cachorro tá lavando louça Meu cachorro lavando louça Ele não sabe lavar louça Entendi Tem uns vídeos de cachorro Abrindo porta Em pé Em bípede Assim né Só com as patas de trás Tem E aí foi isso E aí eu falei Pô vou trazer pra cá Aí primeiro eu né Armei todo o campo Fiz uns quatro vídeos Sobre isso Viralizou pra caramba O que você fazia nos vídeos Era É eu fiz um vídeo Sobre Você fugia Eu lembro que tinha Que você fugia Do próprio skinwalker Ah sim É Aí na hora que eu deixei O assunto bem esclarecido Pra galera entender O que era o skinwalker Eu comecei com a minissérie Ah tá Então primeiro você fez Tipo jornalístico mesmo Explicando o que que era Mostrando os casos E como que eram Esses casos dos Estados Unidos O que acontecia lá Então teve um cara Que ele tinha um cachorrinho Que ele mandava Fazer uns comandos Não era Eu esqueci o nome do cachorro Mas era um nome até engraçado Ele falava pro cachorro Né Late O cachorro gritava Ele fechava a porta Na cara do cachorro Você não latiu Isso é um grito Meu cachorro não grita Senta O cachorro sentava Ficava olhando assim Com um olho estranho Ele falou Pô meu cachorro não sabe Fazer esses comandos Eu nunca ensinei Meu cachorro é um skinwalker Não sei o que Teve um desse Teve uma mulher também Que ela ficava Tava com um bebezinho no colo E lá na vizinhança dela Ela morava Lá na gringa Nos Estados Unidos E ela tava com um bebezinho no colo Morava num lugar cheio de árvore Assim E ela ficava escritando Grito de skinwalker E aí o bicho vinha correndo Atrás dela E tal Aí foi um vídeo disso Que eu fiz Que eu peguei os fatos Aí foi onde eu coloquei No meu dia a dia Aí você fez uma série Ficcional Fiz uma série do skinwalker Eu mesma Era o próprio skinwalker Correndo atrás de você mesma Correndo atrás de mim mesmo Botava um tripé lá E saia correndo toda torta Assim E foi isso Eu lembro que os comentários Tinha uma criançada né É mentira dela Não é verdade Ana Por favor Me fala se tá precisando de ajuda Eles não sabiam Se você tá precisando de ajuda Coloca uma blusa rosa No próximo vídeo E aí você No próximo vídeo De blusa rosa E tudo Um skinwalker De blusa rosa Tremendo lá E a gente tinha combinado né De gravar um vídeo Eu, você e o clone A gente já tinha um grupo No whatsapp Já tinha De um tempo atrás E aí eu lembro que eu vi a série bombando Eu falei Cara Você não quer juntar com a gente? Vamos fazer isso E aí foi o certo Você foi lá em casa né Foi Vamos terminar a série Vamos terminar a série Que eu acho que ela Abriria pra uma segunda temporada Com certeza Né Porque Mas você tem noção Que você popularizou O skinwalker aqui no Brasil? Então Você falou isso Eu não tinha nem Prestado atenção Realmente a galera Porque você falou Você fez a série Teve até Umas pessoas fazendo notícias A Ana Você que está Sendo perseguida Por skinwalker Tinha um menino Que gravou assim E aí eu me lembro Que eu falei Gente Estão fazendo notícia Da Ana E aí mostrava você gritando Eu fiz também uma E deu muita visualização Eu fiz um vídeo Que acho que deu Três milhões e meio Que eu falei de você Que você estava sendo Perseguida por um skinwalker E fiz um outro E aí quando você foi em casa O vídeo deu sete milhões e meio Foi Viralizou demais Viralizou demais A galera gostou muito Que a gente fez o ritual Do skinwalker Para tirar ele de você E teria passado para o clone Sim Foi isso E aí o clone não quis continuar A gente foi na casa dele Gravar A gente foi atrás dele em Curitiba A gente foi atrás A gente que é o skinwalker Foi perseguir ele lá E o lado sobrenatural Ana Você aposta também Nos seus vídeos Tipo Ija Essas coisas Ou não Sim Eu comprei um Ija E um jogo do anjo Ah verdade Você tem o jogo do anjo Você jogou o jogo do anjo Joguei Joguei com vocês Lá no clone A gente jogou Joguei Fiz uns vídeos jogando Sozinha também Eu tenho apostado mais Nesse lado sobrenatural Espíritos Essas coisas De experiência mesmo Fazendo a experiência É Mas aí quando você jogou O jogo do anjo Na sua casa Aconteceu alguma coisa Não Então Aconteceu Você jogou ficcional Ou você jogou mesmo Valendo Para ver se acontecia algo Eu joguei valendo Só que assim Eu não joguei com as regras Do jogo do anjo Porque ele é todo Uma matemática Ele é Ele é O jogo do anjo Tem todo uma Dois mais dois É um anjo tal É É uma coisa assim Bem chata de mexer Então eu falei Ah eu vou jogar um Ija Aqui com o jogo do anjo E aí o que eu fiz Quero invocar anjos bons E anjos maus E aí foi aonde Saiam uns nomes bizarros Lá umas coisas estranhas E aí eu parei de jogar Não aconteceu nada depois Não aconteceu nada Mas assim Na hora foi bem estranho Dá um medinho Dá um medinho As velas apagando sozinhas Os barulhos O jogo do anjo Ele é um jogo Da estrela Se eu não me engano Acho que ele é dos anos 90 É Ele é da Mônica Bonfiglio A Mônica Bonfiglio Ela trabalha com anjo mesmo Trabalha com anjo Inclusive tem até um meme Não é um meme Mas um vídeo Que acabou virando meme Que ela foi No programa do Clodovil Junto com a Nicole Puse Vocês já viram esse vídeo? Acho que não Que a Nicole Puse Começa a falar pra ela Eu não acredito em nada disso Sério? Eu não acredito em nada disso E aí Mó climão Assim O Clodovil fala Por que você acha que você tem Uma grande carreira? Ela fala Não tem uma grande carreira E começa um bate-boca ali Nunca vi E eu lembro da Mônica Bonfiglio Claro né Não só por isso Mas eu lembro desse programa E a Mônica Bonfiglio Sempre trabalhou com anjo Tanto que ela fala Posso falar com o teu anjo? Ela fala Não Eu não acredito Mas eu vou falar O seu anjo é tal e tal e tal E ela que criou esse jogo Foi E aí a lenda desse jogo do anjo É que a galera começou a ter ele em casa E começou a ouvir coisa É porque ele é um Ele parece com o Ija Parece Ele só não tem o sim e o não São só as letras Eu acho que ele não tem o sim e o não Eu acho que ele não tem o sim e o não E nem o goodbye Que é o adeus Só as letras mesmo Voltando para os assuntos das teorias Você falou do efeito Eu ia falar Efeito Nelson Mandela Efeito Mandela O que é o efeito Mandela? O efeito Mandela existiu Exatamente por conta do Nelson Mandela Ah é? É Foi uma mulher Eu esqueci o nome dela agora Mas ela que inventou essa teoria Ela aprendeu na escola Que o Nelson Mandela Ela tinha morrido na prisão Em 1900 e pouco Só que não Nelson Mandela morreu em 2000 e pouco Não me lembro agora a data certinha Mas ela jura de pé junto Que ela aprendeu na escola Que ele morreu na prisão Em 1900 e pouco E aí ela comentando Com algumas outras pessoas As pessoas falaram Nossa eu também aprendi isso na escola Que ele morreu na prisão Gente Isso acontece muito comigo Então Agora eu não vou lembrar dos detalhes Mas alguma coisa que eu já falei A pessoa Não é isso mesmo Não é isso mesmo É isso mesmo Mas isso nunca aconteceu É bizarro E aí ela conversou com outras pessoas Que tinham a mesma idade que ela Que aprendeu na escola também E aí isso ficou conhecido Como o efeito Mandela Que é basicamente Uma teoria da conspiração Que afirma que nós temos Uma memória falsa Quando a gente jura de pé junto Que alguma coisa aconteceu Mas aquilo nunca aconteceu Nunca aconteceu E apenas um grupo de pessoas lembra Igual aconteceu com o do Nelson Mandela Então se a gente pudesse falar Que era só a gente Lembrando É esquizofrenia É É só a gente Eu criei uma situação E estou vivendo E aconteceu Não isso nunca aconteceu Daniel Agora quando você vai Para outra pessoa E fala E um grupo de pessoas Fala Não é verdade Ele morreu em tal ano Gente Isso nunca Um efeito Mandela muito doido Sabe Branca de Neve? Sim Espelho, espelho meu Nunca falou espelho, espelho meu Como não? Não É mágico espelho meu Existe alguém mais bela do que eu Nunca falou espelho, espelho meu No desenho da Disney Que é o original Nunca foi falado espelho, espelho meu Olha, tremendo Deu azul E todo mundo se lembra Não, amiga Espelho meu Eu juro Pesquisa lá O desenho da Branca de Neve De 1900 e bolinha É 1930 1930 Ela fala Mágico espelho meu Existe alguém mais bela do que eu? E a galera Eu só ouço espelho espelho meu Eu também O dia que eu vi esse efeito Mandela Eu falei Não, é possível Eu vou procurar agora Não, se eu for procurar E tiver mágico espelho meu Eu caio duro Kit Kat Todo mundo lembra do Kit Kat Com tracinho O kit separado do Kat Não tem Não tem um tracinho Claro que tem Não tem Vai embora do meu podcast Não tem Aquele louco Outro Monopoly Você lembra do cara com a lupinha Monopoly Monopoly é o jogo Esse eu não lembro Tem uma lupinha Ele não tem uma lupinha Na verdade Todo mundo acha que ele tem uma lupinha Mas ele não tem uma lupinha Não é um óculos? É Tipo um óculos É uma lupa mesmo que ele usa Ele não tem Não tem Todo mundo acha que tem Mas ele não tem Meu pai do céu Efeito Mandela Cara Eu nunca Eu nunca Isso é coisa Muito do cérebro, né Porque o espelho espelho meu Eu guardei com isso Espelho espelho meu Espelho espelho meu Todo mundo sabe Como espelho espelho meu Agora da onde tirar No espelho espelho meu É um efeito Mandela Mesmo E a origem do efeito Mandela É dessa mulher Que fala que ele teria morrido Lá em 1940 Sei lá E aí ela vem com outras pessoas Que todo mundo também fala Não, morreu em tal ano Tem um efeito Mandela também Só que esse não tem como provar Assim, né Igual a gente tá falando Mas disseram que no atentado lá de 11 de setembro Tava passando TV Globinho E tava passando Dragon Ball Z Só que na verdade aquele dia não tava passando TV Globinho Não tava passando Dragon Ball Z Eu já ouvi isso também E um monte de gente Até minha mãe já falou Minha mãe já falou Eu lembro que foi interrompido Dragon Ball Z Pra anunciar No plantão da Globo Pra anunciar o ataque Minha mãe falou Um monte de gente fala Pra mim não é muito estranho isso que você tá falando não E a Globo confirmou A Globo foi lá na programação e falou de jeito nenhum Não tava passando isso E muita gente afirma Gente, que coisa estranha É muito doido isso A galera pega isso e... Meu pai do céu Efeito... Como é que seria o efeito Mandela? Você também tem a vozinha? Efeito Mandela Na época virou um super meme, né E aí eu falei Ah, vou ter que entrar na zoeira Porque a galera tava me hateando E eu ficava puta na época Hoje em dia eu já sei lidar Mas se fosse hoje em dia Eu ia dar risada, né Porque eu ficava muito brava Falei, ah, vou ter que entrar na zoeira Aí eu fiz um vídeo falando Efeito Mandela Efeito Cadela Efeito Larissa Manoela Eu vi isso Eu vi esse vídeo E bombou muito Bombou demais Bombou demais esse vídeo A galera usando o áudio e tudo E quando eu te conheci Eu conheci a Ana Faz menos de um ano A gente te conheceu no TikTok Awards, né Foi, final de ano passado E eu não conheci você pessoalmente Você tava de cabelo comprido Eu lembro de você O primeiro vídeo que eu vi teu Foi do Masha e o Urso Sim, a teoria Da Masha e o Urso É a única coisa que eu Era o cabelo Tinha o cabelo minúsculo Eu sempre tive cabelo enorme Quando eu comecei a gravar as teorias Eu cortei aqui Eu lembro Então eu fiquei muito conhecida Como de cabelinho pequeno Porque tem gente que me encontra na rua Até hoje e fala Ah, mas você não tinha um cabelinho Bem na orelha assim? Era eu Era eu É, a galera me vê assim O Vini me apresentou Você falou Ah, Ana das teorias Cadê? Eu tinha o cabelo grande assim Cadê o cabelo até aqui Assim Um rabo de cavalo enorme Bombada Eu tenho uma teoria muito bombada Muito mesmo É sobre o Michael Jackson Enquanto todo mundo acredita Que ele está vivo Tem a teoria de que ele foi assassinado Porque ele sabia demais Dizem que ele fazia parte dos Illuminates Né? E aí chegou um certo ponto Que ele queria sair E uma vez que você entra Você não pode sair mais Então ele começava a desafiar Os Illuminates Nas músicas dele Tinha alguns clipes Que ele colocava Alguns clipes Que ele colocava assim Illuminate No vidro de um carro Pegava um tijolo Tacava Sabe? Ele começou a desafiar Eu já ouvi falar disso De ele destruindo um carro Isso É esse É esse o videoclip Ele sobe em cima do carro Destrói É esse mesmo Se eu não me engano É meio que os pós-créditos Da música Black or White Black or White É, se eu não me engano E aí Enfim Em shows Em entrevistas Ele falava coisas Que ele não podia falar Sobre os Illuminates Chamou o dono da Sony Lá da gravadora de Demônio Não sei o que Ele desafiava Que não sei o que Quando a Mariah Carey Estava se divorciando Do cara Nossa Ele falou É Falou Ah, ele falou umas coisas Que não deveria ter falado De Illuminate Tipo entregando De Illuminate Entregando Comprometendo até a Mariah Foi assim Bizarro Ele soltou a voz mesmo E aí Ele começou a entrar Numa paranoia tão grande Que ele Não bebia mais água Da casa dele Ele ficava louco Ele falava assim Os Illuminates Estão colocando veneno Na caixa d'água Da minha casa E eu não vou beber mais água E ele não bebiu Não bebia Ele desmaiava Aí a família dele Levou ele pro hospital E ele falava muito Com a irmã dele Ela atuia a Jackson Eles querem me matar Eles vão me matar Eles vão me assassinar Eles vão fazer comigo Igual fizeram com o Elvis Presley Eu não quero que aconteça isso E aí Quando ele começou A namorar a Lisa Presley Que é a filha Do Elvis Presley Isso São palavras da Lisa A Lisa falava assim Ele falava Eu não quero acabar Como seu pai Eles vão me matar Igual matar o seu pai Ele falava E enfim Foi isso Ele ia Desafiando mesmo Até que Quando ele ia fazer A turnê triunfal Esse cara Morreu De uma forma Muito bizarra Não tem filmagens Da câmera Da casa dele Sumiram com as filmagens E a galera fala É porque ele tá vivo Acho que não E aí tem uma Uma entrevista Da Latoya Jackson A irmã dele Uns quatro dias depois Que ele morreu Que ela vai lá Na frente da imprensa E ela fala assim O meu irmão Foi assassinado Mataram o Michael Era pra ele Estar aqui com a gente Hoje Tá lá no YouTube Até me arrepia De falar É bizarro Todo mundo tirando foto Um monte de paparajal Ela falou assim O médico Foi um bode expiatório Fizeram com que o médico Matassem o meu irmão Provavelmente falaram Pro médico Você vai matar o Michael Jackson Se você não matar Quem vai morrer é você Ou sua família Alguém da sua família A gente vai te torturar E foi exatamente isso Que aconteceu E aí fizeram com Ah, o Michael Jackson Morreu por abuso De propofol E não lembro Qualquer outra Lembro que o médico dele Deu uma entrevista Falando que ele gritava De dor É E tanto é Que disseram que Quando ele morreu Demorou Absurdos Pro socorro Chegar Tipo assim Não foi na hora Poderia, né Pô, o Michael Jackson Tá morrendo É o cara Mais famoso do mundo Que nada Demorou horas Pra pedir socorro Então eu acredito sim Que ele foi silenciado Até porque ele vale Mais morto do que vivo Né Logo ele ia se aposentar Também Que ele tava bem Tava perto dos 50 anos E com um monte De problema de saúde Então o nome dele Morto Vale mais Não, você falou assim Eu acredito Mas a Latoya Falou isso Ou você tá falando A Latoya falou isso A Latoya falou que acredita A Latoya falou que acredita Pode ter sido verdade É Eu não acredito Que ele esteja vivo Que fizeram isso Que fizeram aquilo Eu acredito nessa teoria De que ele foi silenciado mesmo E o Elvis Aqueles O Elvis eu acredito Que é a mesma coisa Não, eu acredito Que ele foi silenciado também Amy Winehouse também Caramba A Amy Winehouse Disseram que Um vizinho dela Disseram que Na noite Que ela morreu Eles escutaram Barulhos de tambor E gritaria Que ela quer ir no mercado Não pode Não pode Você morre Mas aí tudo bem Eu quero ficar famoso Pra sempre Então vamos lá Aí você continua Você não viu a Rihanna No Super Bowl Ela Que que é isso Do Rio Que que é isso Isso aqui é o olho Iluminati O olho que tudo vê No final Ela faz Que negócio aqui Ela termina É bizarro Ela faz E aí falaram assim Ah, mas é porque Ela é da gravadora Diamond Alguma coisa Ela fez um diamante Gente, isso aqui Não é um diamante Cara É nítido Isso aqui Pode ser outra coisa Mas é nítido Sim, ela faz O que que é isso É o símbolo Iluminati Também é Iluminati Então Tem a teoria De que ela é Iluminati É, ela é Eu acredito que todos Ali de Hollywood São, cara Você não viu as fotos Que esses artistas tiram O olho Eles tiram foto assim Lady Gaga, pô Lady Gaga Rá, 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 mamá Tudo Símbolo Iluminati, cara E não pode sair Não pode sair Se você sair, você morre Já é Eles te silenciam Caramba Ó, Iluminati Batendo a nossa porta Dizendo que o nosso horário Tá terminando Caramba, cara Dá um medinho, né Meio Midsommar Já assistiu Midsommar? Não É um filme do Ari Aster Que fala um pouco disso Assim, você entra ali Numa comunidade Que você não pode mais sair E eles te tratam muito bem Te exaltam Sofrem com você Mas você não sai Caramba Obrigado por ter vindo Além da Quest Eu adorei Eu que agradeço, amigo Obrigado, gente Muito feliz E o pessoal te encontra Nas redes sociais Como Ana O sobrenome é meio complicado É Voicic, né Voicic Com W, né Então é Ana W-O Y-C-I-C-K Ana Voicic Nas redes sociais A musa da teoria Da conspiração Vamos encerrar Com o seu bordão Falha na Matrix Falha na Matrix Falha no LendaCast Obrigado a você Que tá aí acompanhando a gente Até o próximo episódio Espero que você tenha gostado Pra ver os cortes Nossa, tá até salivando aqui Eu acho que é o Iluminati Não fale isso Se a gente fosse Se eu e a Ana sumir, né Ana Já sabem por quê Já sabem que pegaram a gente Porque a gente tava falando Coisa demais aqui Que não pode ser revelada Esse foi mais um LendaCast Os cortes desse episódio Você vai ver Nas minhas redes sociais Em todos TikTok, Instagram Facebook, YouTube Arroba DanPiresLenda Sigam também a Ana Voicic E vem coisa por aí Até o próximo LendaCast O seu podcast de terror Para ouvir antes de dormir Anitta, querida Obrigado pelos trabalhos técnicos Direto aqui do Podestúdio Estúdio Muita Brisa LendaCast Tchau Eles estão me levando A louca, né